A maternidade Eleita Almeida está funcionando há uma semana e já atendeu uma demanda de quase 100 clientes, entre gestantes e crianças. Tivemos uma grande procura das mulheres, tivemos mais de 50 atendimentos nessa primeira semana, estamos com uma demanda muito grande. Aqui os serviços oferecidos são diversos. Um desses serviços é a consulta pediatra, que atenderá crianças agendadas vindas da atenção básica. O especialista está aqui para somar, para evitar que essa população vá para a CISREG, para Manaus, eu estou aqui para somar no município e fazer todo esse acompanhamento especializado. Agora, as mães não precisarão esperar meses para receber atendimento de pediatria, já que a maternidade disponibiliza a especialidade uma vez na semana. Hoje a gente pode dizer, tipo assim, ah, meu filho passa a mamar de madrugada, para onde eu vou recorrer? Eu vou para Manaus? Não, hoje na nossa cidade, nosso município, já tem pediatra de 24 horas. E isso é muito bom para a gente. É bom, né, tipo, para as mães, né, porque as crianças, principalmente, olha, esse aqui, ele nasceu com a linguaia pregadinha, né, aí nós vimos hoje aqui e já conseguimos, graças a Deus. De acordo com informações da direção da maternidade, em uma semana já nasceram 11 crianças, a maioria de parto normal.